É assim que eu chego aqui à Gribal, todos os dias, num cabalo branco. É uma máquina potente, não é? É ou não é? Muito potente, não é? Não cheira mal, não cheira para um cachorriço? Ai, não, aqui não. Ai, eu acho que cheira. A cheira é quase igual. Há cheiros piores, por exemplo? Fossas, por exemplo. Não é parecido? Não é vegetariano, não. Este é natural? É natural, exatamente. Não cheira a pão com cachorriço aqui? Cheira, já temos aqui. Pois. Qual é o animal que vocês mais gostam daqui? Para mim é o cabalo, para mim também. E como é que eles fazem? Não sei fazer o som do cabalo. Não sei fazer o som do cabalo com as mãos. Então eu vou-vos ensinar, agora, segurar aqui. Faz tu, faz tu. Este é o teu carro de sonho? Não. Não? Então o que é que estás aqui a fazer? Vendo aqui para... Comer... Oi, vou dar uma entrevista? Claro. Vou pegar um cabalinho aqui. A minha mãe gosta mais de cabalos. Então, vai comprar este? Não, não. Estou a ver. Não é que vai. Está a ver, só. Qual é o toalho que vão comprar? Vou pegar aqui também a balear. Está bom. Ficamos dois. Vamos ver então. Tá bom. Tchau. Tchau.